Oi amigas, oi idosas, tudo bem? Hoje a gente veio trazer mais uma tag pra vocês, a tag quem é mais provável. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos e dar o like, comentar e é isso. Bora lá! Primeira pergunta. Esquecer de desligar o fogão. Você, o Nicozinho. Você. É, eu. Bem em minha cara, mas é isso. Feitar em público. A Larissa, a descalada. Mas eu falo pelo menos, não deixo as pessoas, tipo, ai quem peidou, eu falo já, eu peidei, peidei, pei, pei, pei. Ri da própria piada. Na dúvida. Divulou piadas e graças, mas que só a gente... Entende. Achei a graça e só a gente dá risada. Comprar coisas que não precisa. Nós também temos duas. Muito, muito. Vai ser complicado fazer essa take. Gente, é muito parecido, né, gente? Chorar com filme triste. A dor. A dor. Semiriana, emotiva, sentimental, bipolar. Ser preso. Eu acho que eu, que eu sou mais barraqueira. Ser o quê? Preso? É. Não, você, eu acho. Que eu sou mais barraqueira. Não pareço, mas... As pessoas dizem, mas eu não sou. Eu sou mais barraqueira. Avelada. Ser atropelado por um ônibus. Você, por quê? Você também, porque você é muito... Não, eu sou mais. Não, eu sou lesada, mas você é mais. Eu sou mais. Se tornar famoso. Por quê? Porque sim. As duas. Não, eu acho que você é mais provável. Fazer drama. Larissa. Certíssimo. Imagina. Olha, só faz drama com tudo. Ela não deixou nem eu ficar desse lado, gente. Eu vou conversar pra vocês. Tá bom, tá bom, tá bom. Próxima pergunta. Corta essa parte. Não, não corta. Ficar irritado com coisas pequenas e bobas. As duas. As duas. Sobreviver aos jogos vorazes. E eu. Você é mais pesada. A Leticia morrer. Você ia morrer. Na primeira frente, sabe quando você sai daquele negocinho, tipo, já morre? Então eu ia ser famosa, né? Porque eu ia ser, tipo, a... Então, literalmente, mais provável, você ia ser famosa. Só que ia acabar por último. Ganhar o BBB. Eu acho que nem uma. Uma das duas. Tipo, ia ser aquela bruxinha lá do BBB. As duas mais chatas. Duas mais chatas. Chegar atrasado. Você? Literalmente. Eu sempre chego atrasado. Esquecer aniversários. Você. Literalmente sou lesada, gente. Chorar em público. Eu. Acho que as duas. É, as duas. Casar por dinheiro. Você. Você só tá casada porque o André é rico. Não, mentira. Ela nem trabalha, ele banca ela. Não, nossa, quem dera. Você e você é rico, mas ele não é rico. É a Letícia. É a Larissa. É a Larissa que tem... É o que fala. É a Letícia por luxura. Tá louca, menina? Ela, literalmente, ela. Bem provada. Nossa. Esquecer algo importante. Ela, óbvio. Esquece de mim sempre. Oh, meu Deus. Quem é a... Qual era a pergunta? Gramática. Gramática. Rir no momento errado. As duas. Assumir o controle em uma situação. Larissa. É mais cabeça. Não. Cuidar do outro quando está doente. Eu, as duas. Não, as duas. É, as duas. É, as duas. Quem é mais provável que ganha na loteria? Eu não, porque eu sou muito zicada. Eu também. Eu não ganho. Nenhuma das duas não ia ganhar. Nem um sorteio de uma bala. É. Eu não consigo ganhar. Essa cifra é por isso que eu nem participo, porque eu nunca ganho. Quem é mais provável que perca a paciência? Eu. A Letícia. Eu tô mais calma. Quem é mais provável que ficaria mais triste sem tecnologia na terra? A Letícia. Eu. Quem é mais provável que brigue em público? A Letícia. Tudo ela. Nossa. Você não já conhece? Não. Quem é mais provável que faça perguntas idiotas? Eu acho que as duas. Eu acho que as duas. Quem é mais provável que sai correndo, gritando na rua? Larissa. Literalmente a cara. Não. Não é bem. Eu não. Pague um mico em público. Você também. Não. Se você sai gritando no meio da rua... Você não vai passar vergonha. Eu acho que eu quero. Imagina. Agora a última pergunta. E não esquece de se inscrever no canal. E nem curtir esse vídeo. Tá bom? Ah, e segue a gente nas redes sociais que a gente posta vários vídeos por lá também. Sim. Vai estar aqui embaixo. E aqui também na tela. Isso. A última pergunta então. Quem é mais provável que beijaria outra pessoa do mesmo sexo? Ah. Não. A Larissa. Eu nunca beijei ninguém de outros sexos como vocês já viram nos outros vídeos. Mas a minha amiga, a Duda. Eu só cumprimento ela de selinho. É normal. Né? Não. Não. Não é normal. Não. Não é normal. Ela é chata. Eu também. Eu também. Ela é uma cara de... Chata. Eu também.